Essa planta é da pura, costa o dedo igual e a cruza Tu tá miradão, alguém com pente e fura Já te dá uma onda doida, grana no vento igual folha No carro bim, bim, mimo minha metralhadora Ah mano, foda-se os puços, nigga, já não aguento mais esses caras Empilho, rap, essa pessoa sabe que pilho Atiradores mirando e pipoca em cima, não lembra até milho De aniquilo Fazendo grana, vivendo de trap, gosto da santa, mas prefiro as becas Se eu chego, eu viro o dono da party Ô-ô-ô-ô, Roberto Jackson, no deserto é meu party Sempre assim, descolado, essa forma gay Piro beach usando o baque, portanto na de-map, gay Essa cama é forte, já já domina você Feito aí, torcedor na chuva, tu não me vê Chau-chau Essa beach é grana, só quer usar card Pulo na onda do beat Jovem, deu neguinha, é rich Vila no meu kit Compro joia, arruma a bitch Diamante, fartura Quanto mais eu uso, brilha mais Como linha eu faço a minha viagem Relaciona a bitch Não sou quem, mas tem a minha Eles entendem o flow Para que isso, eu sei que eles entendem Gang, raste, faz fluir Sai da frente quando dá Eles entendem o flow Gang, essa planta é da pura Corta o dedo igual e acusa Tu tá miradão Alguém com pente escura Já te dá uma onda doida Grana no vento igual folha No carro, bim, bim Mimo minha metralhadora Agora não foda se fosse Nigga, já não aguento mais esses caras Empilho, rap Essa gente sabe que pilho Atiradores mirando e Pipoca esse mano, lembra até milho Pré, pré, pré Pré, pré Te aniquilo Fazendo grana, vivendo de trap Gosto da santa, mas prefiro as mer Se eu chego eu, viro dono da party Oh, 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 oh Sempre assim, descolado Dessa forma, gang Pai, bim, 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 bim A CIDADE NO BRASIL